Vamos direto com a informação ao vivo do Anderson Antunes atualizando essa ocorrência de afogamento porque nós estamos num período já que consideravelmente diminui o número de pessoas tomando banho de mar e não foi o que aconteceu, é navegantes, é isso Anderson? Os detalhes que você tem desse caso pra gente, a informação ao vivo é contigo, boa noite. Isso mesmo Zanotto, boa noite pra você e pra todos que estão nos assistindo mais um afogamento registrado ali na cidade de navegantes, isso ocorreu ontem ali no município dois jovens estavam numa praia da cidade, momento que decidiram entrar ali no mar só que o que acontece Zanotto, por um motivo ainda desconhecido, mais velho que tinha 24 anos ele não conseguiu retornar à orla da praia, já o mais novo de 21 conseguiu se salvar nisso começou toda uma mobilização das autoridades daqui da nossa região tanto do Corpo de Bombeiros como também do SAMU, operação que contou até com o helicóptero Águia da Polícia Militar, tudo pra tentar localizar esse jovem aproximadamente 20 minutos depois que as buscas começaram esse rapaz ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória então nisso esses profissionais da saúde tentaram fazer ali, se mobilizaram pra tentar reanimar esse jovem mas não conseguiram Zanotto, ele não resistiu às complicações desse afogamento e olha só, há duas principais suspeitas de acordo com o Corpo de Bombeiros do que teria acontecido ali, a primeira de que eles teriam caído em uma corrente de retorno e já a segunda, que eles não sabiam nadar, então mais um caso triste Zanotto que foi registrado aqui no litoral norte e é claro que seguimos acompanhando é, como podem ser as duas possibilidades né, talvez eles entraram numa corrente de retorno não sabiam nadar e ali não há atendimento de guarda-vidas, ainda mais nessa época do ano ali me parece a meia praia né, porque em navegantes tem a praia central tem a meia praia e depois lá no costão já o gravatar e até mesmo no gravatar não há atendimento de salva-vidas porque nós já não estamos mais na temporada ô Anderson Antunes, mais alguma informação da região nessa noite meu jovem? Zanotto, tenho sim, inclusive informações importantes em relação ao trânsito pra quem tá vindo aqui sentido Santa Catarina ali na BR-376 no Paraná tem um tráfego bastante lento ali devido a obras que estão acontecendo em um trecho como eu disse, pra quem tá vindo sentido aqui ao nosso estado isso do KM 631 de São José dos Pinhais a Tijucas do Sul até o quilômetro 639 aproveitando rapidinho aqui a oportunidade atualizamos também a BR-101 porque tá tendo fluxo intenso ali no sentido Curitiba em Itajaí do KM 127 ao 124 e já aí na Grande Florianópolis em São José no sentido Porto Alegre do KM 205 ao também 207 então fluxo intenso nesses trechos da BR-101 quem tiver passando por ali vale ter um pouquinho de paciência, Zanotto muito bem, obrigado Anderson Antunes pelas suas informações e até a próxima e até a próxima